O que fazer em Milão quando chove? Gente, estou aproveitando a deixa, acabei de fazer um vídeo sobre o que fazer em Roma, então vou fazer um outro vídeo pra vocês sobre o que fazer em Milão quando chove. Então, repetindo, não se vocês não viram, se vocês viram um outro vídeo, lembrem sempre, outubro e novembro, os dois meses por excelência de chuvas na Itália, porém, durante todo o inverno, de dezembro até março, final de março, temos muitas chuvas. Em alguns períodos do ano, até mesmo abril, maio, existem possibilidades de chuvas, porém, outono e dezembro, outono e inverno são os dois períodos do ano onde temos muitas chuvas aqui na Itália, então o que fazer? Viajar com plano de reserva, viajar bem preparado, não somente em questão de roupas, tá? Tem guarda-chuva, tem uma capa de chuva, um sapato que não molha, porque se vocês pegarem um sapato, um tênis lá de pano, né, onde molha o pé quando chove, ô mamma mia, além de fazer muito frio, vocês correm o risco realmente de estar pegando uma gripe, então muita atenção com relação ao sapato, tá pessoal? Agora, o que fazer em Milão quando chove? Nosso plano de reserva pode ser o seguinte, visitar os clássicos do Omo, Galeria Vitório, ali vocês vão passar realmente muito tempo, então, plano de reserva. Shopping, Galeria Rinascense, assim como em Roma, a Galeria Rinascense tá bem pertinho ali no centro, vocês podem passar tempo, tanto tempo vendo roupa, ali também tem bar, enfim, é um lugar imperdível pra quem, né, principalmente pras mulheres, não, não é somente pras mulheres, né, gente? Mas pra quem gosta de shopping, Galeria Rinascense, ali no centro de Milão é outra galeria, é um outro lugar que vale muito a pena. Ah, pra quem gosta de gastronomia, duas opções, Etilence Campani, Etilence Campani e Ítalo. Ah, os endereços vocês vão encontrar lá no posto onde eu falo, né, especificamente sobre tudo o que vocês podem fazer em Milão, tá? Eu vou deixar o link depois pra vocês, tá bom? Etilence Campani e Ítalo e Milão, vale muito a pena pra quem gosta de gastronomia. Existem muitas opções, pessoal, também pras crianças, né, vocês podem estar indo no aquário, Milão tem aquário, vocês podem estar indo no planetário, vocês podem estar indo no museu das crianças, vocês podem estar indo no Urban Wow Milano, que é um lugar onde se pode fazer escaladas, não somente pras crianças, mas também pros adultos. Então, é uma outra alternativa dentro de Milão. Gente, é isso, Milão, obviamente, também tem centros comerciais, então outras opções poderiam ser centros comerciais. Alternativas também, visto que Milão, assim como, por exemplo, Roma, está numa zona onde com trem, uma hora, duas horas, vocês conseguem, né, ir pra uma outra cidade, né? Se vocês percebem que vocês vão estar lá naqueles três, quatro dias em Milão, e vai ter um dia que vai ter mais possibilidade de chuva, dá uma olhadinha, entende como que é o método em outras cidades que estão perto, né? Bérgamo, o Lago de Como, por exemplo, Verona, Veneza, Bolonha, de repente pode ser uma alternativa no dia de chuva, simplesmente, né, dar um salto numa outra cidade por perto de Milão. Então, é isso. Deixa a pergunta de vocês aqui embaixo. Lembra que é muito importante, né, a participação de vocês pra fazer com que o nosso canal YouTube cresça, pra fazer com que das dúvidas de vocês eu possa estar colocando novas ideias no blog, novos postos no blog. Lembra de ir lá no nosso blog, ó, viajandoparaitalia.com.br pra você se inscrever, né, pra receber todas as nossas newsletters, pra você receber de cara, né, gente, o nosso e-book gratuito, pra você receber, junto com o e-book gratuito, um mini curso de planejamento pra quem viaja pra Itália, que é dividido em 16 liçõezinhas, tá? Então, assim, vai lá, corre lá, ó, viajandoparaitalia.com.br. Se inscreve aqui no nosso canal YouTube, isso pra mim é muito importante, curte o nosso vídeo, me faz um mi piate, você vai encontrar mais de 100, 150 vídeos, até me perdi agora, como esse, super didático, ensinando vocês a planejar a viagem de vocês da melhor forma possível. E por fim, gente, eu tenho que fazer publicidade, né, do nosso serviço, lembra que a Ana Patrícia Reuzinha oferece um serviço super especial de consultoria, né, pra viagem dos sonhos de vocês. Então, assim, se vocês querem viajar pra Itália, vocês não têm tempo pra planejar viagem. Se vocês entendem que viajar pra Itália é um país, né, gente, o maior patrimônio da Unesco hoje está aqui na Itália. É um país que realmente, né, pra conhecer bem, precisa da ajuda de um profissional. Lembra que a Ana Patrícia, brasileira, que mora aqui há 17 anos, oferece um serviço, né, esse serviço super especial de otimização do teu roteiro. Então, você vai ter todo um esquema de viagem, todo um roteirinho, né, e todas as dicas possíveis de enogastronomia, enfim, tudo pra você não arrumar uma furada, o melhor pra você poder viajar da forma mais confortável, tá, o melhor custo-benefício. E, obviamente, né, quando a gente fala disso, gente, isso quer dizer também muita economia ao longo da tua viagem, tá. Então, assim, como eu sempre digo pros meus clientes, é um investimento que depois se paga sozinho, tá. Além de ter todo, né, o roteirinho completinho. Informações sobre esse serviço, eu vou deixar aqui embaixo todas as indicações, tá bom? É isso, meus amores. Eu desejo pra vocês um bom final de semana. E como? Vamos lá, vamos terminar nosso vídeo. Vi lascio com um grande bacio, um grande bacio e ci vediamo no nosso próximo vídeo. Bacio grande e grande da minha Itália, per te, lì no nosso Brasil. E bacio grande.